E aí galera, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do canal Profissão Músico, mais uma vez aqui com você. Depois daquele review que eu fiz do violino do Lilio aqui, ó, que pode dar uma olhada aí se você não viu, muita gente perguntou e falou, ah, e aquela loja Ita Music que tem o Luthier, Liu Shi e tal, é bem famosinho aí, a galera gosta muito. E eu decidi então trazer aqui pra vocês um violino deles. O violino é esse daqui e sem mais delongas vamos ouvir como é o som dele com aquelas músicas que vocês pedem aí nos comentários pra eu tocar. O violino é esse daqui e sem mais. Gostou do som dele aí? Achou legal? Ah, e também se tiver alguma música que você queira ouvir específica, manda aqui nos comentários que eu toque em alguns dos próximos vídeos. Agora sem mais enrolação, vamos falar da construção desse violino, que eu gostei muito particularmente. Ele é uma cópia de um Stradivarius que é um modelo que chama The Cruze, então é de 1700 e sei lá quanto, 1721, sei lá, um negócio assim. E por ser uma cópia do Stradivarius, então ele segue vários padrões aí de medidas realmente muito bons, assim, que funcionam muito bem na prática. Esse modelo é um dos avançados deles lá, que eles classificam com os números assim e tal. Esse aqui é T20+, então são os melhores que eles têm à venda. Ele usa as madeiras tradicionais da construção do violino, né, que é abeto e maple. Então você vê que a frente dele é riscada, bem riscadinha assim, eu não sei se dá pra ver aí direito, mas ela é bem riscadinha. E atrás ele é rajado na vertical, na vertical não, horizontal, sei lá, horizontal. Então você vê que ele não é tão rajado igual aquele Lilil que eu trouxe aqui, né, do outro Luthier. E também assim, em relação à montagem dele, as coisas, por exemplo, o estandarte, as cravelhas e tal, que tem esses olhinhos aqui, né, tal aqui também. Mas eu achei que a do Lilil são melhores, assim, tinha mais detalhes nas cravelhas, era mais bonita, mais refinada, assim. O estandarte também tinha uma faixa diferente aqui, tinha coisas diferentes, assim. Então em relação ao que é usado na montagem, eu gostei mais do outro violino, do Lilil. E também a madeira eu achei também a do outro, eu achei melhor, eu achei ela mais fininha, assim, os traços. E ela é mais rajada nas costas. Mas varia também de acordo com o modelo, né, que você consegue comprar e tal. Porém, apesar de tudo isso, o violino é muito bem construído, assim, bem uniforme mesmo, os dois lados, bem legal mesmo. Tá completamente equilibrado o som dele, é um som muito bonito, um grave, assim, profundo, mas gostoso de ouvir, não é aquele negócio estridente. E um agudo também bem controlado, eu gostei muito do som. Na verdade, em relação ao som, eu gostei mais do som desse aqui, do Lilil, do que do Lilil. O acabamento dele também é muito bonito, muito bem feito, assim. O verniz é um verniz italiano e eu, particularmente, gostei mais do verniz desse violino do que do Lilil. Então, comparando os dois aí, eu gostei mais desse daqui. Porque ele é mais fosco, assim, não é aquela camada muito grosseira. Então ele não brilha tanto, mas você vê que ele tá bem distribuído, tá bem uniforme, sem ter aqueles excessos em alguns pontos. Ele é todo filetado à mão mesmo, tá vendo? Então esse filete que tem em volta do violino é de verdade, que é muito bom pro violino isso daí, assim como no outro também era. Então, diferente de muitos violinos aí de fábrica e tal, que a gente vê aqui no Brasil, que o filete é só pintado por cima do violino, né? Então, realmente, esse aqui tem função de construção no violino. O estojo que ele vem também é bem simples daquele comum de violino, né? No formato do violino ali. E, particularmente, o outro também do Lilil era melhor, porque ele vinha num retangular, que cabia mais arco e tal, e era mais bonito, assim, mais apresentável. Agora, os dois são dois instrumentos muito bons e as construções têm seus detalhes aí de diferenças, né? Mas, sonoramente, eu gostei mais do Lilchi, que é esse daqui. Eu gostei mais do som que ele oferece do que o Lilil. Quer dizer que o outro é ruim? Não? É bom também. São instrumentos que, pra essa faixa de custo-benefício aí, de uns dois mil reais, tá excelente, excelente mesmo. Não tem comparação com nenhum outro que você vai ver aqui no Brasil. Aí você me pergunta se vale a pena comprar um instrumento desse? Definitivamente sim. Tanto pra você que tá começando agora e quer já começar com um violino melhor do que o que a gente encontra por aqui, ou pra você que já é intermediário ali, já toca, já tá sabendo bem, mas quer trocar o seu violino que é básico com um violino mais elaborado e tal. Esse aqui é o cara. Ou até mesmo, tipo, eu mesmo, profissional e tal. Se você é profissional e quer ter um violino secundário ali, o mais barato, que soe bem, que dá pra tocar bem, pra você tocar num evento aberto, num casamento, sei lá, num concerto ao ar livre, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho mais outros dois violinos que eu uso, mas que são de luthier europeu, muito antigo. Um é um francês que tem 90 anos e o outro é um alemão que tem 100 anos. Então, são instrumentos muito sensíveis, assim, né? Pra sair e tocar no sol de Salvador. Então, que eu moro em Salvador, né? Então, tem que tomar algum cuidado aí. É muito bom pra mim ter um violino reserva, assim, um violino que soe bem, que dê pra tocar legal, mas que também eu possa sair com ele aí à vontade e tocar em qualquer lugar sem pensar muito se vai prejudicar o instrumento ou não, porque também é um instrumento barato. Então, se acabar prejudicando alguma coisa, eu mando arrumar e tal, e beleza, tá resolvido. Resumindo, então, eu gostei muito desse violino aqui, Liu Shi, e acho que ele tem alguns detalhes, assim, que poderiam ser melhores, como esses acabamentos. A madeira é boa, mas também poderia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim funciona muito bem e sonoramente, pra mim, foi o melhor violino chinês que eu vi. Bom, então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra você e que tenha abrido novos caminhos, novas possibilidades no mundo da música, certo? Obrigado pela presença aqui no Profissão Músico. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, clicando aqui embaixo, ativa o sininho, a parada toda aí. E toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus